E aí autêntico CA, tá estourado hein, me engravida viado É o cadu que tá na bala, pega a visão das novas, vai vim como E a moral que você tinha tu cancela, esquece de tudo que eu te falei Tu preferiu ficar com esse ramela, que ramelou de novo eu te avisei Agora não me liga, não me chama, que eu tô te passando a lança Nós tá firmão, nós tamo a pampa, é rolezinho suave com os parceiros O gandaia é o dia inteiro, e tu aí chupando o dedo No começo foi foda pra entender, agora sei que o que eu quero é que tu vai se fuder Se me procurar, não vai ter notícias, tu não vai me encontrar Não vai não, só vou te adiantar Que a vida mudou e nós tá melhor que tu tá Se me procurar, não vai ter notícias, tu não vai me encontrar Não vai não, só vou te adiantar Que a vida mudou e nós tá melhor que tu tá Fazer o que malvada, louca emocionada, abandonada e de pirraça entrou na bala Sem entender nada, pulou em barca furada E agora remo, bote, nós de arte passa Eu te disse que o mundo dá volta, meu bem Que tu não é melhor do que ninguém Desejou tudo de ruim pros outros e agora tá mal, nós tamo bem Olha eu não quero ver o mal de ninguém, mas cada um merece o que tem Se o meu fim for ficar sozinho estouro, não sou bandido pra criar refém Tá achando que tá malandrone, na banca pagar de bonitona Mas das pervas suadas igual você, não faz o que faz uma de responsa Pras pervas, e esse filme eu já sei bem qual que é Se é perva, esquece, nunca vai ser de fé Só se tu conseguir arrumar um zé Que preste, esquece, e aceito que tu é E esse filme eu já sei bem qual que é Se é perva, esquece, nunca vai ser de fé Não vai não, só se tu conseguir arrumar um zé Que preste, esquece, e aceito que tu é E já que nós tá falando de perva Aê, casu produções A visão que nós manda pras perva Pega a visão, pega a visão Uma hora ela é puta sumida Outra hora vai até pra igreja Tá achando que virou bagunça Coração não é pra brincadeira Então pega a visão, Raimunda Imagina se não fosse feia Ia meter o louco em todos E se passa ou tá pra banca inteira Tenho dói de uns emocionados Que ainda cai na ilusão Vê no Facebook, fala essa é top Pessoalmente vê que é mó dragão Nós já passou o papo a visão Mas entendo, sabe o que puder Ela chama de vida no chat Pra não confundir João com José Aqui malandrona não se cria Com nós cê nem vem pagar de louca Nós escola e pocheia o cardápio Eu não achei no lixo minha boca É, bagulho loucão, bagulho loucão E se ela descobrir que foi a própria amiga dela Que falou pro bonde todo que ela não preste é E se ela descobrir que foi a própria amiga dela Que falou pro bonde todo que ela não preste é perva Vai segurando, vai segurando E pás quebrada Nós manda como? Pra quem não gosta de safado, cuzão É assim ó Na minha quebrada não entra safado Não cola bico nem atrasalado Eu sei quem tá de toque e quem é correria Sei quem tá pelo certo e quem é simpatia Sem rodar e de cima segue nos olhando Que daqui de baixo a gente segue caminhando Na bala, na loucura, no trecho, na linha E o campana fica ligeiro se vem gato cinza Se morador tiver com algum problema em casa É só chegar e dar o papo reto pra rapaziada E nós é o poder e a solução Nós tá contra o sistema e contra os alemão Deixa quebrada aqui Que dela nós vamos cuidar E aqui tá bem suave da forma que tá Eu vou te dando um papo pesado Mando pra tu vai segurando Que é o Cadu No estúdio do Cazu Olha eu te dou ali um papo Segura que essa é pedrada Essa é só pros moleque que chega e não fala Ó, eu vou te dando papo Se liga que eu vou mandando É o Cadu que tá pesado na hora Improvisando Se liga meu parceiro Pros bico Toma a resposta Que é mera em 2017 Só de música nova O gigante não acordou Ele só teve insônia Fez é tremer na base Crê que a fita é medonha Mas não vou ficar quieto mano Eu vou soltar minha voz Nesse país errado Esse Brasil de vem a nós Cadê o vosso reino Do pobre sofredor Que vai pro trampo Se que sobrevive no terror Em meio a traficantes Bandido estelionatário Ladrão Mas perigoso Tá em Brasília Engravatado Se dizem nossos governantes Protetor dos direitos humanos Na verdade eles brincam de lei Enquanto roubam por baixo dos panos Falaram que ajudaram o pobre Com bolsa família Com bolsa escola Mas não ajudou porra nenhuma O nome certo disso é bolsa esmola Faz o seguinte Pega essa bolsa Dá pro teu filho Comprar teu playstation Depois cria vergonha na cara E sem palhaçada Me dá meu dinheiro Dinheiro que de imposto Tu rouba Super fatura Caso alta de tudo Em um mês Vai Asfaltava o mundo Em um mês Ganham milhões E eu vivo só com salário Me cansei dessa porra Desse pai Estou cansado Então vai segura A oposição chegou Em vez de pobre louco Eu vou ser o Saddam Vingador Então vai segura A oposição chegou Em vez de pobre louco Eu vou ser o Saddam Vingador Aê Pega o telefone Tá ligado Liga pra sua ex Aquela que não deu valor E manda o papo pra ela Vai como Vai como Alô Só te liguei pra te passar um recado Pau no seu cu e outro no desse arrombado Minha cota de amor Cê me manda em trocado Lembra De toda vez que eu fui atrás de tu Eu pagava de otário abandonado Mas agora liguei Vou dar o papo pra tu Pega a visão Que eu tô Cada dia pegando um tipo de mulher E agora o bonde escolhe qual mina que quer Tem loira, tem morena Eu pego a que eu quiser É É Que eu tô Cada dia pegando um tipo de mulher E agora o bonde escolhe qual mina que quer Tem loira, tem morena Eu pego a que eu quiser É É o Cadu que tá na voz Merda em 2017 Só música nova Não anotou? Anota aí Estúdio, casu, produções, parceirão E pra todas as mulheres Especialmente pra todas as mulheres Mas manda como Pretinha Você sabe que eu fico louco quando tu rebola Neguinha Fiquei triste quando eu subi que tu não curte a marola Mas eu juro, eu prometo que eu paro Se a gente for pra um resumaço Eu e tu, tu e eu numa treta Beijando, se amando e dando uns amassos Vem cá que eu te dou um beijinho Cheiro no pescoço e tu se arrepiar Na treta eu te chamo de amor Eu sou conquistador, eu digo que tu é minha No outro dia eu te mando flores Chocolate com um coração Um bilhete com juras de amor E pra finalizar um beijo do negão Porque quando a gente pega pra se amar Não tem hora pra acabar Vai, vai, vai Vai até o sol raiar E nós pega pra se amar Não tem hora pra acabar Vai, vai, vai Vai até o sol raiar Pra finalizar Vai como? Se nós começou com aqui puxa o bonde Nós tem que começar Finalizando Com a marca Daquele jeito Vai que vai Pra todos os menores Joia rara Aê Na minha quebrada Já me chamaram de joia Por eu chegar Pra as criancinha Com a melhora Em forma de canção Nós trouxe a vitória Agradecendo a Deus Por ter chegado a hora Falei pra minha coroa Que o mundão dá volta E ao me ver cantando Hoje ela chora Pois nota no meu verso Que eu canto agora Que o que passou de ruim Nós deixou foi lá fora Mas nem tudo era ruim Teve o tempo da hora A época de pipa E de jogar bola Hoje eu cumpri o que prometi Pra minha senhora Vou dar uma vida boa E uma casa nova Meu pai é claro Que não vai ficar de fora Já comendei Vai chegar o novo Corolla Chamo os parceiro Mas os que fecha da hora Pra nós se reunir Usufruida melhora Pra nós reunir, usufruir da melhora Vou te dando um papo, cê sabe, então vê se não esquece É o Cadu Pesado mandando da TVS Ou se liga meu parceiro, escuta que eu vou falar Salve de coração pra minha quebrada de Arujá Eu vou te dando um papo, cê sabe que eu não me engano Salve pros aliado que reside no Romano Não posso me esquecer, um salve pro Cazu Parceiro fechadão da cidade de Jaú Eu vou te dando um papo pesado, eu tô rimando É o Cadu que tá pesado na hora representando Se tu não tá ligado, escuta que eu vou dizer É nóis que tá fechado, só com os fiel de fortalecer Tamo junto rapaziada, pra que que o tio tá ligado É nóis que tá fechado Então, eu vou te dar um papo pesado, ó Então, eu vou te dar um papo pesado